Desejamos que estas palavras transformem a sua vida. Se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado sobre novas postagens. Ouça o áudio completo ou acompanhe capítulo por capítulo como preferir. O link para ouvir a playlist com todos os capítulos está na descrição do vídeo. Se gostar do conteúdo compartilhe com alguém que possa se beneficiar dele e deixe seu like. Boas palavras. Leitura do livro O Milagre da Manhã. O Segredo para Transformar Sua Vida Antes das Oito Horas, de Raul Elrod. Tradução Marcelo Shield. Primeira edição Rio de Janeiro, 2016. Capítulo 9. De insuportável a irrefreável. O segredo verdadeiro para formar hábitos que transformaram sua vida, em 30 dias. Pessoas de sucesso não nascem assim. Elas se tornam bem-sucedidas estabelecendo o hábito de fazer coisas que pessoas sem sucesso não gostam de fazer. As pessoas de sucesso nem sempre gostam de fazer tais coisas. Elas apenas seguem em frente, e as fazem. Dom Marques. Motivação é o que faz você começar. Hábito é o que faz você continuar. Jin Hong. Já foi dito que nossa qualidade de vida é criada pela qualidade dos nossos hábitos. Se uma pessoa vive uma vida de sucesso, então, ela tem os hábitos que estão criando e mantendo seus níveis de sucesso. Por outro lado, se alguém não está experimentando os níveis de sucesso que deseja, não importa em qual área, essa pessoa, simplesmente, não se comprometeu a adotar os hábitos que criaram os resultados que deseja. Considerando que nossos hábitos criam nossa vida, indiscutivelmente, não há uma única habilidade que seja mais importante para você aprender e dominar do que controlar seus hábitos. Você deve identificar, implementar e manter os hábitos necessários para criar os resultados que deseja obter, enquanto aprende a abrir mão de qualquer hábito negativo que o esteja impedindo de atingir seu verdadeiro potencial. Hábitos são comportamentos repetidos regularmente e tendem a ocorrer subconscientemente. Quer você se dê conta ou não, sua vida tem sido, e continuará a ser, criada pelos seus hábitos. Se você não controlar seus hábitos, seus hábitos irão controlá-lo. Infelizmente, se você é como o restante de nós, nunca lhe foi ensinado como implementar e manter, ou seja, dominar, hábitos positivos. Não existe uma aula na escola chamada domínio de hábitos. Deveria existir, tal curso seria, provavelmente, mais importante para seu sucesso e qualidade de vida de modo geral do que todos os outros cursos combinados. Por nunca ter aprendido a dominar seus hábitos, a maioria das pessoas fracassa em quase todas as tentativas de controlá-los, repetidas vezes. Tome, por exemplo, as resoluções de ano novo. Fracasso habitual, resoluções de ano novo, RAM. Todo ano milhões de indivíduos bem-intencionados fazem resoluções de ano novo, mas menos de 5% as segue. Uma RAM é, na verdade, apenas um hábito positivo, como fazer exercícios ou acordar cedo, que você quer incorporar, ou um hábito negativo, como fumar ou comer fast food, do qual você quer se livrar. Você não precisa de uma estatística para lhe dizer que, quando se trata de RAMs, a maioria das pessoas já desistiu e jogou a toalha antes mesmo que janeiro chegue ao fim. Talvez você tenha visto esse fenômeno em tempo real. Se você, alguma vez, foi à academia na primeira semana de janeiro, sabe como pode ser difícil encontrar uma vaga para seu carro. O estacionamento está lotado de veículos de gente com boas intenções, armada com uma RAM para perder peso e ficar em forma. Contudo, se você for à academia mais para o final do mês, perceberá que metade do estacionamento estará vazio. Sem estar armada com uma estratégia comprovada para manter seus novos hábitos, a maioria continua fracassando. Por que é tão difícil implementar e manter os hábitos que precisamos para sermos felizes, saudáveis e bem-sucedidos? Viciado no velho, mudanças são dolorosas. Sim, nós somos, em algum nível, viciados em nossos hábitos. Seja psicológica ou fisicamente, quando um hábito é reforçado através de repetições suficientes, pode ser muito difícil mudar. Quer dizer, se você não tem uma estratégia eficaz e comprovada. Uma das principais razões para que a maioria fracasse em criar e manter novos hábitos é que ela não sabe o que esperar, e não possui uma estratégia vencedora. Quanto tempo realmente é necessário para formar um hábito novo? Dependendo do artigo que você ler ou de qual especialista ouve, você escutara provas convincentes de que é necessário qualquer coisa entre uma sessão de hipnose, 21 dias ou até 3 meses para incorporar um hábito novo à sua vida, ou para se livrar de um. O popular mito dos 21 dias pode ter saído do livro de 1960. Psycho-Cybernetics, A New Way to Get More Living Out of Life, escrito pelo cirurgião plástico Dr. Maxwell Maltz. O Dr. Maltz descobriu que pessoas amputadas levavam, em média, 21 dias para se ajustar à perda de um membro. Ele defendia que as pessoas levam 21 dias para se ajustar a qualquer grande mudança na vida. Alguns argumentariam que o tempo necessário para que um hábito se torne verdadeiramente automático também depende da dificuldade do hábito. Minha experiência pessoal e os resultados no mundo real que vi funcionando com centenas de clientes de coaching me fizeram chegar à conclusão de que você pode mudar qualquer hábito em 30 dias, se tiver a estratégia correta. O problema é que a maioria não possui nenhuma estratégia, muito menos a certa. Portanto, ano após ano, todos acabam perdendo a autoconfiança e sua capacidade de melhorar, à medida que muitas tentativas frustradas se acumulam e os derrubam. Algo precisa mudar. Como você pode se tornar senhor de seus hábitos? Como pode assumir controle completo de sua vida e de seu futuro aprendendo a identificar, implementar e manter qualquer hábito positivo que deseja, e remover permanentemente qualquer hábito negativo? Você está prestes a aprender a estratégia certa, sobre a qual a maioria das pessoas nada sabe. A estratégia de 30 dias do milagre da manhã de, domínio de hábitos. Que realmente funciona. Um dos maiores obstáculos que impedem a maioria das pessoas de implementar e manter hábitos positivos é que elas não possuem a estratégia certa. Elas não sabem o que esperar e não estão preparadas para superar os desafios mentais e emocionais que são parte do processo de implementação de qualquer hábito novo. Começaremos dividindo o espaço de tempo de 30 dias necessário para implementar um novo hábito positivo, ou livrar-se de um hábito antigo, negativo, em 3 fases de 10 dias. Cada uma das fases apresenta um conjunto diferente de desafios e bloqueios emocionais para manter o novo hábito. Como a pessoa média não está consciente desses desafios e bloqueios, quando depara com eles acaba desistindo, porque não sabe o que fazer para superar a luz. Dias 1 a 10 – Fase 1 – Insuportável Os primeiros 10 dias da implementação de qualquer hábito novo, ou de se livrar de qualquer hábito antigo, podem ter uma sensação quase insuportável. Apesar de os primeiros dias poderem ser fáceis, e até empolgantes, pois é uma novidade, assim que essa sensação passa a realidade se instala. Você detesta fazer aquilo, é doloroso, não é mais divertido. Cada fibra do seu ser tende a resistir e a rejeitar a mudança. Sua mente a rejeita e você pensa, odeio isso. Seu corpo resiste e diz a você, não gosto da sensação disto. Se seu novo hábito é acordar cedo, o que pode ser um hábito útil para começar, agora, durante os primeiros 10 dias sua experiência pode ser mais ou menos assim. O despertador toca. Oh, Deus, já é de manhã. Não quero levantar. Estou teatiu atiu 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 oh cansado. Preciso dormir mais. Tudo bem, só mais 10 minutos. Você pressiona o botão de soneca. O problema para a maioria dos indivíduos é que eles não se dão conta de que esses primeiros 10 dias, aparentemente insuportáveis, são apenas, temporários. Em vez disso, eles pensam que é essa a sensação do novo hábito, e que ele sempre será assim. Então, dirão a si mesmos, se o novo hábito é doloroso, esqueça-se dele, não vale a pena. Como resultado, 95% da nossa sociedade, a maioria medíocre, fracassa, repetidas vezes, em começar rotinas de exercícios, parar de fumar, melhorar sua dieta, seguir um orçamento ou qualquer outro hábito que melhoraria sua qualidade de vida. É aqui que você tem uma vantagem sobre os outros 95%. Veja bem, quando você está preparado para esses primeiros 10 dias, quando sabe que esse é o preço que paga pelo sucesso, que os primeiros 10 dias serão desafiadores, mas que também são temporários, você pode vencer as probabilidades e ser bem sucedido. Se os benefícios são grandes o bastante, podemos fazer qualquer coisa por 10 dias, certo? Portanto, os primeiros 10 dias de implementação de qualquer hábito novo não são nenhum piquenique. Você vai resistir, você pode até odiá-los, às vezes. Mas você pode fazer isso, considerando, sobretudo, que só fica mais fácil a partir desse ponto, e que a recompensa é simplesmente a capacidade de criar tudo o que deseja para a sua vida. Dias 11 a 20 Fase 2 Desconfortável Após ter superado os primeiros 10 dias, os 10 dias mais difíceis, você começa a segunda fase de 10 dias, consideravelmente mais fácil. Você estará se acostumando com o seu novo hábito. Também terá desenvolvido um pouco de confiança e algumas associações positivas com os benefícios do seu hábito. Apesar dos dias 11 a 20 não serem insuportáveis, ainda são desconfortáveis, e exigiram disciplina e comprometimento de sua parte. Neste estágio, ainda será tentador recair em seus comportamentos antigos. Tendo como referência o exemplo de acordar cedo como seu novo hábito, continuará sendo mais fácil dormir mais, porque você o tem feito há tanto tempo. Permaneça comprometido. Você já passou do insuportável para o desconfortável, e está prestes a descobrir qual é a sensação de ser irrefreável. Dias 21 a 30 Fase 3 Irrefreável Quando entram nos últimos 10 dias, a reta final, os poucos que chegam a este ponto quase sempre cometem um erro prejudicial, seguem o conselho popular dos muitos especialistas que dizem que só leva 21 dias para formar um novo hábito. Esses especialistas estão parcialmente certos. De fato, leva 21 dias, as primeiras duas fases, para formar um novo hábito. Mas a terceira fase de 10 dias é crucial para manter seu novo hábito, a longo prazo. Os 10 dias finais são quando você reforça positivamente e associa prazer ao seu novo hábito. Você tem associado essencialmente dor e desconforto aos primeiros 20 dias. Em vez de odiar e resistir ao seu novo hábito, você começa a sentir orgulho de si mesmo por ter chegado tão longe. A fase 3 é também onde a transformação real ocorre, à medida que seu novo hábito se torna parte da sua identidade. Ele transcende o espaço entre ser algo que você está tentando e quem você está se tornando. Você começa a ver a si mesmo como alguém que vive o hábito. De volta ao nosso exemplo de acordar cedo, você passa de ter uma identidade que diz não sou uma pessoa matinal, para sou uma pessoa matinal. Em vez de ter horror do seu despertador de manhã, agora, quando o despertador toca, você está empolgado para acordar e seguir em frente, porque fez isso durante mais de 20 dias seguidos. Você está começando a ver e a sentir os benefícios. Muitas pessoas ficam exageradamente confiantes, dão um tapinha nas próprias costas e pensam, fiz isso durante 20 dias, então, vou simplesmente tirar uns dias de folga. O problema é que esses primeiros 20 dias são a parte mais desafiadora do processo. Tirar alguns dias de folga porque você investiu o tempo necessário em reforçar positivamente o hábito dificulta recomeçar. É nos dias 21 a 30 que você realmente começa a desfrutar o hábito, que é o que o fará mantê-lo no futuro. Mas odeio correr. Não sou um corredor, John. Na verdade, odeio correr. Não há como eu fazer isso. Vamos lá, Hal, é para levantar fundos para a Front Row Foundation, John Berghoff respondeu. Escute, eu também não achava que conseguiria correr uma maratona, mas depois que você se comprometer a fazê-lo encontrará uma maneira de fazer acontecer. E estou lhe dizendo, é uma experiência que realmente mudará sua vida. Pensarei a respeito. Dizer a John que eu pensaria a respeito era na verdade apenas minha maneira de fazê-lo largar do meu pé. Não me entenda mal, eu acreditava e apoiava totalmente o trabalho que mudava vidas realizado pela Front Row Foundation. Fazia anos que eu vinha doando dinheiro para a organização, mas preencher um cheque era um pouco mais fácil do que correr uma maratona. A menos que estivesse sendo seguido, eu não corria intencionalmente mais do que um quarteirão nos 10 anos desde quando concluíra o ensino médio. E, mesmo então, eu corria apenas para não repetir de ano em educação física. Além disso, desde quando quebrar o fêmur e a pélvis no acidente de carro, aos 20 anos, eu sempre temia o que poderia acontecer se colocasse pressão demais em minha perna. Na verdade, quando ia esquiar na neve, eu nunca conseguia evitar visões de mim mesmo levando um tombo feio, e depois ter a haste de metal na perna atravessando a pele da coxa. É um pensamento terrível, mas quebrar seus membros e ouvir que poderia jamais voltar a andar pode fazer isso com você. Uma semana depois da minha conversa com John, uma das minhas clientes de coaching, Cat Fingerhat, concluiu sua segunda maratona. How, é tão incrível! Sinto que posso fazer qualquer coisa agora. Entre os testemunhos entusiasmados de John e Cat a favor de correr uma maratona, eu começava a pensar que talvez fosse a hora de superar minha crença limitadora sobre não ser um corredor, e simplesmente começar a correr. Como tudo mais na vida, se eles podiam fazer isso, então, eu também podia. Lembre-se, os primeiros poucos dias de qualquer hábito novo costumam ser empolgantes. Saí andando depressa pela entrada para carros, motivado e inspirado. Corri para a calçada. Ao sair da calçada para a rua meu tornozelo torceu no meio fio, e eu caí. Deitado no chão, contorcendo-me de dor e segurando o tornozelo, pensei, tudo acontece por um motivo. Assim, acho que hoje não era o dia para eu começar a correr. Tentarei de novo amanhã, e foi o que fiz. Trinta dias, de insuportável a irrefreável. No dia seguinte, comecei oficialmente meu treinamento para a maratona. Minha excitação só durou alguns quarteirões, à medida que a dor física começou a me lembrar daquilo em que eu acreditara durante tanto tempo. Não sou um corredor. Meu quadril doía. Meu fêmur doía. Mas eu estava comprometido. Concluí meu primeiro quilômetro e meio doloroso, mas dei-me conta de que precisava de ajuda, na verdade, de um plano. Dirigi até a livraria e comprei o livro perfeito para mim, The Non-Runner's Marathon Trainer, de David Wittsett. Agora eu tinha um plano. Dias 1 a 10. Os primeiros 10 dias de corrida foram, ao mesmo tempo, fisicamente dolorosos e mentalmente desafiadores. A cada dia, eu lutava uma batalha constante em minha cabeça com a voz da mediocridade, que me dizia que estava tudo bem em desistir. Mas não estava. Faça o que é certo, não o que é fácil, eu lembrava a mim mesmo. Continuei a correr, eu estava comprometido. Dias 11 a 20. Os dias 11 a 20 foram apenas levemente menos dolorosos. Eu ainda não gostava de correr, mas, na verdade, não detestava mais. Pela primeira vez na vida estava formando o hábito de correr todo dia. Não era mais aquela coisa assustadora que eu apenas observava os outros fazendo na calçada enquanto dirigia meu carro. Depois de quase duas semanas de corridas diárias, começava a parecer normal para mim acordar todo dia e simplesmente sair para dar uma corrida. Eu continuava comprometido. Dias 21 a 30. Os dias 21 a 30 foram quase agradáveis. Eu quase me esquecera de como era odiar correr. Estava correndo sem pensar muito. Simplesmente acordava, colocava meus tênis de corrida, sim, eu investira em um par, e corria meus quilômetros todos os dias. A batalha mental terminara, ela fora substituída por meio da recitação de afirmações positivas ou da audição de áudios de melhoria pessoal enquanto eu corria. Em apenas 30 dias eu superara minha crença limitadora de que não conseguia correr. Vinha me tornando o que jamais imaginaria em um milhão de anos, um corredor. O resto da história, 83,2 quilômetros para a liberdade. Apenas 30 dias depois de iniciar o hábito de correr, algo que fora tão estranho e desagradável para mim durante toda a vida, eu completara 80 quilômetros, culminando na minha primeira corrida de 9,6 quilômetros. Telefonei para John para celebrar. Ele ficou feliz por mim, e, sempre visando me ajudar a elevar meus próprios padrões, apresentou-me um desafio, how, por que não corre uma ultramaratona? Se você vai correr 41,6 quilômetros, pode muito bem correr 83,2. Somente John sugeriria tal lógica. Pensarei a respeito. Dessa vez, quando eu disse a John que pensaria a respeito, eu realmente falava sério. Estava intrigado com a ideia de me forçar ainda mais e correr 83,2 quilômetros consecutivos. Talvez John estivesse certo. Se eu fosse correr 41,6, poderia muito bem correr 83,2. Quero dizer, ora, eu consegui passar de correr 0 quilômetro a ser capaz de correr 9,6 quilômetros consecutivos em apenas 4 semanas. Portanto, como ainda tinha 6 meses até a corrida para o front anual de caridade para a Front Row Foundation, por que não definir o padrão um pouquinho mais alto e tentar 83,2 quilômetros? Bem, foi o que fiz. Até consegui convencer uma amiga e dois dos meus corajosos clientes de coaching a participar comigo. Seis meses depois eu correr a 760 quilômetros, incluindo três corridas de 32 quilômetros, e viajara para o outro lado do país para encontrar dois dos meus clientes de coaching favoritos, Dames Hill e Fabian Valencia, e minha amiga de longa data Alicia Anderer, para que nós quatro pudéssemos tentar correr 83,2 quilômetros durante a maratona de Atlantic City. John até voou para lá para nos apoiar. No entanto, havia apenas um desafio logístico. A Atlantic City não estava preparada para nenhum, ultramaratonista. Então, improvisamos. Nós nos encontramos na Boardwalk às 3 e meia da manhã da manhã. Nosso objetivo era completar nossos primeiros 41,6 quilômetros antes de a maratona oficial começar, e depois completar a segunda metade com os maratonistas normais. O momento foi surreal, a energia entre nós quatro era uma combinação de empolgação, medo, adrenalina e descrença. Iríamos mesmo fazer aquilo? Se o luar estivesse mais forte, poderíamos ter conseguido ver nossas respirações no ar frio de outubro. Não obstante, nosso caminho estava suficientemente bem iluminado, então começamos. Colocando um pé na frente do outro, um passo de cada vez, avançamos. Todos concordamos que aquele era o segredo para o nosso sucesso naquele dia, continuar seguindo em frente. Desde que não parassemos de colocar um pé na frente do outro, desde que continuassemos seguindo em frente, chegaríamos ao nosso destino. Depois de 6 horas e 5 minutos, largamente devido ao apoio e a responsabilidade coletivos de nosso grupo trabalhando junto como uma unidade, terminamos os primeiros 41,6 quilômetros. Aquele foi um momento determinante para cada um de nós. Não por causa dos 41,6 quilômetros que deixaramos para trás, mas por causa da resistência mental que seria necessária para nos levar a correr os 41,6 quilômetros que tínhamos à nossa frente. A empolgação que permeara cada fibra do nosso ser apenas 6 horas antes fora substituída por dores cruciante, cansaço e exaustão mental. Considerando o estado físico e mental em que nos encontravamos, simplesmente não sabíamos se tínhamos o necessário para duplicar o que acabaremos de fazer. Mas conseguimos. Num total de 15 horas e meia depois de começarmos, Demis, Favian, Alicia e eu completamos nossa jornada de 83,2 quilômetros. Juntos. Colocando um pé na frente do outro, e um passo de cada vez, Corremos, fizemos jogging, caminhamos, mancamos e, literalmente, nos arrastamos pela linha de chegada. No outro lado da linha estava a liberdade, o tipo de liberdade que nunca podem tirar de você. Era a liberdade das nossas limitações autoimpostas. Apesar de durante nosso treinamento termos passado a acreditar que correr 83,2 quilômetros era possível, nenhum de nós acreditava no fundo do coração que fosse provável. Como indivíduos, cada um lutou contra o próprio medo e a dúvida de si mesmo. Mas, no momento em que atravessamos a linha de chegada, Tínhamos dado a nós mesmos o presente da libertação de nossos medos, Da dúvida de nós mesmos e de nossas limitações autoimpostas. Foi naquele momento que me dei conta de que esse não é um presente de liberdade reservado para os poucos escolhidos, E sim um presente disponível para todos e cada um de nós no momento em que fazemos a escolha de aceitar desafios que estejam fora da nossa zona de conforto, Obrigando-nos a crescer, a expandir nossa capacidade e a ser e fazer mais do que temos sido e feito. Esta é a verdadeira liberdade. Você está pronto para a liberdade verdadeira. O desafio de transformação de vida de 30 dias de um milagre da manhã, no próximo capítulo, Vai capacitá-lo a superar as próprias limitações autoimpostas para que possa ser, fazer e ter tudo o que deseja, Mais rápido do que jamais imaginou ser possível. O milagre da manhã é um hábito que muda sua vida, E apesar de a maioria das pessoas que tentam fazê-lo o amarem desde o primeiro dia, Levar a si mesmo a segui-lo por 30 dias, para que você possa torná-lo um hábito para toda a vida, Exigirá um compromisso inabalável de sua parte. No outro lado dos próximos 30 dias está você, Tornando-se a pessoa que precisa ser para criar tudo o que jamais desejou para a sua vida. Falando sério, o que poderia ser mais empolgante do que isso? Tornando-se a pessoa que precisa ser para criar tudo o que já tinha, E o que poderia ser mais empolgante do que a sua vida. E o que poderia ser mais empolgante do que a sua vida, Obrigado.